Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes você confere. Atlântico de Erestim arranca empate com Cascavel e vai disputar título inédito da Liga Nacional de Futsal. No estúdio recebemos Henrique Engel para falar sobre a Copa Tomás Engel de Tênis, que começa quinta-feira em Novo Hamburgo. E mais os destaques do Brasileiro de Basquete e a rodada decisiva da Copa FGF de Futebol. Olá, bom dia! Começamos o TV Esportes destacando a Liga Nacional de Futsal. O Atlântico de Erestim vai disputar pela terceira vez a final e quer levantar a taça inédita da competição. O Clube Gaúcho vai enfrentar Corinthians na decisão. Para chegar na final, o time de Erestim precisou suportar a pressão do atual campeão Cascavel ao empatar ontem à noite em 2x2 na casa do adversário. O time paranaense saiu na frente com menos de um minuto. Hernani roubou a bola, driblou o marcador e mandou uma bomba de canhota. A reação gaúcha saiu em um lance de lateral. Serginho chutou direto, a bola bateu no goleiro de Fante e entrou. A pressão dos donos da casa para ficar novamente na frente parou na marcação e nas defesas do goleiro João Paulo. No segundo tempo, depois de muito insistir, o Cascavel voltou a marcar com Jorginho para explodir o ginásio. O empate do Atlântico veio em cobrança de tiro livre de Serginho. Restando 4 segundos para o final, Dieguinho teve a mesma chance, mas não passou pelo goleiro João Paulo, herói da classificação. O primeiro jogo valendo o título será no próximo domingo em São Paulo. A partida de volta em Erechim está marcada para o domingo seguinte, 13 de novembro. O assunto agora é tênis, porque começa nesta quinta-feira a 21ª edição da Copa XP Thomas Engel, uma das principais competições da modalidade aqui no estado. Por isso, nós estamos recebendo no estúdio do TVA Esportes o organizador do torneio Henrique Engel. Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao TVA Esportes. Tudo pronto para essa competição? Uma das mais importantes do estado no tênis? Sim, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de vocês. Tudo pronto. Contamos com o tempo, que é uma das principais condições para o tênis. E felizes por podermos conquistar mais um ano, mais uma Copa, mais uma realização de 21 anos já do nosso evento. De 3 a 6 de novembro, então, os jogos vão acontecer. São três sedes diferentes. Sim, exatamente. Este ano, a sede matriz, vamos dizer, a sede principal é a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, junto com a Sociedade Aliança em Novo Hamburgo e este ano com o 15 de novembro de Campo Bom. Nós teremos por volta de 17, 18 quadras de tênis para realizar este evento. Muitos inscritos? 336 foi o número ontem à noite alcançado, né? Mas é claro que sempre um ou outro surge, encaixa, mas vai vigilar por volta disso. Tinha uma... estava incluído na programação o Beat Tênis este ano, que é um esporte bastante em alta, uma variação do tênis aí nas areias, mas acabou sendo cancelado. Explica para a gente porquê, até fazer esse comunicado para quem estava contando com a modalidade na competição. Perfeito. Olha, o Beat Tênis nós iniciamos no ano passado, até porque existe... houve uma massificação, uma evolução astronômica, vamos falar assim, no Brasil, no profissionalismo do Beat Tênis, e, querendo ou não, é praticado por muitos jogadores de tênis. Então, nós colocamos junto e tivemos um belo retorno mesmo, ano passado. Este ano, durante o período de abril, nós realizamos um evento exclusivo do Beat, somente um torneio de Beat Tênis, para que nós, da organização, também tivéssemos um conhecimento, conhecer o público, conhecer os jogadores. Infelizmente, cinco ou seis eventos neste mesmo final de semana no Estado. Então, pelo pequeno número de inscritos, e a gente não pôde, vamos dizer, manter o evento. Tivemos que cancelar, infelizmente. Mas não vamos deixar de continuar com o torneio para o ano que vem, sim com já definições, novas políticas, novos entrosamentos, e para o ano que vem já está montado. Muda muita coisa do tênis para o Beat Tênis? Eu acredito que o Beat Tênis, até por ter praticado, vamos dizer assim, no meu tempo, diferente de hoje, totalmente o Beat é mais fácil. Ele é mais toque, ele é mais levantar a bola, facilita muito o jogador aprender. O tênis, não. O tênis é muita precisão. Quando tu joga com um esporte que tem uma corda no meio, cada movimento, a precisão é muito grande. Já no Beat, não. Ele é mais... Quem conhece o esporte sabe, a facilidade é a maior. E por isso que ele hoje conquistou tantos adeptos. Sim. Pode servir também como uma porta de entrada para o tênis. Pode, com certeza. Mas eu te diria que 99% são jogadores de tênis que foram para jogar o Beat Tênis. O contrário é mais fácil. Pelo contrário, é mais fácil. Agora, uma curiosidade aqui, a gente está falando de tênis, mas inclusive estão mostrando as imagens. Já que estão mostrando as imagens, deixa eu só concluir sobre a premiação, que a gente não falou ainda da premiação, né? Desse ano são 12 mil reais distribuídos em prêmios para feminino e masculino. É, na verdade, o total de 12 mil, né? O campeão com 13 mil reais, o físico e assim proporcional. Tanto no masculino e feminino, isso na primeira classe. O nosso intuito este ano seria ter uma premiação até muito maior para acoplar junto com os eventos profissionais que estão vindo aí na semana que vem. Nós iniciamos o torneio de 80 mil doses em São Leopoldo, São Leopoldo. Depois vai um torneio elagiado e depois um torneio em vacaria. Então, acredito que, se tivéssemos uma premiação um pouco maior, nós poderíamos até trazer já jogadores profissionais, ranking ATP, para vir jogar aqui, porque uma premiação destas, poucos sabem quando se fala, mas um torneio hoje profissional de tênis, às vezes, paga para o campeão 1.500 dólares. Então, se você analisar, são 7.500. Você dá 7.500, você vai ter muito jogador aqui. Mais interesse, claro. Então, isso aí a gente pretende, o ano que vem, acoplar com outro torneio profissional, que uma semana antes a gente possa realizar o nosso torneio e automaticamente trazer jogadores de maior nível, não só estadual, mas nível nacional e, inclusive, internacional. Porque, na verdade, o profissional busca o dinheiro. E ele vem uma semana antes e ele fica treinando. Então, ele joga aqui, um torneio ali, outro, e ele vai conseguindo essa premiação e a gente consegue trazer bastante jogadores. Já aconteceu o nosso torneio de aviesta, este encaixe junto e foi um sucesso incrível. Sim, com mais patrocínio para trazer também projetos sociais do interior do Estado, pessoas que jogam tênis. Isso é uma coisa que a gente gosta de dizer e informar. A Copa Tomazenga sempre foi voltada para o lado social. Entendeu? Eu sempre disse, desde o primeiro dia, o astro, todos que nós queremos, que ele se sinta um jogador de primeira classe, um jogador profissional, independente da idade. Isso é o mais importante. E a gente sempre beneficiou vários e vários e vários projetos sociais do Estado. No ano passado, nós tivemos 92 crianças de projetos sociais, onde o torneio paga tanto o transporte, como a inscrição, alimentação, o transporte interno durante o período que ele está na cidade, o hotel. Mas este ano, infelizmente, o nosso projeto não foi agraciado com a lei do incentivo. Acreditamos que seja um problema final de ano de político, um problema final de ano eleitoral, então, mais difícil e os valores diminuem. Mas, assim, de qualquer forma, vai ter um caráter social forte, porque tem arrecadação para o projeto Vem Somar, que vai distribuir depois alimentos para as famílias carentes. Então, fica o convite para todo mundo que quiser participar, de 3 a 6 de novembro, acompanhar esses jogos de tênis. E eu fiquei devendo, né? Eu ia trazer uma curiosidade sobre o nosso entrevistado, o Henrique, que está falando muito de tênis, mas também foi jogador profissional de basquete. Quem sabe outra hora volte aí para falar também da modalidade, né, Henrique? Perfeito. É, velhos tempos. Muito obrigada. E nós que agradecemos a vocês. Todo mundo convidado, então, para prestigiar o tênis gaúcho. Até a próxima. Obrigado a todos e que presenciem todos, de 3 a 6 em Novo Hamburgo e em Campo Bom. Isso aí. E agora a gente troca as quadras do tênis pelos gramados do futebol, porque hoje o Passo Fundo vai conhecer o nome do seu adversário na decisão da Copa FGF, competição que este ano leva o nome do ex-jogador gremista Tarcísio Flecha Negra. Na briga por um lugar na final estão o São Luís e o time de transição do Grêmio. Um a um foi o resultado do primeiro confronto no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo prossegue hoje à noite, a partir das 8 horas, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, noroeste do estado. Como o regulamento não prevê prorrogação, uma nova igualdade leva o desfecho do mata-mata para os pênaltis. Certo na decisão desde sábado passado está o Passo Fundo. Após superar o Pelotas no jogo de ida, na Boca do Lobo, um empate bastou ao tricolor do Planalto diante da sua torcida. Os dois gols saíram no comecinho da partida. Vinícius fez o 1 a 0 para o time da Zona Sul, mas Matheus Lagoa, pouco depois, aproveitou uma bobeira da zaga visitante e, de cabeça, deixou tudo igual no Vermelhão da Serra. Os passofundenses, que disputam a segundona do futebol gaúcho, estão invictos na competição. O campeão da Copa FGF também ganha o direito de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. E dos gramados, vamos para as quadras do Novo Basquete Brasil. O União Corinthians faz esta noite a sua primeira partida em casa e quer se recuperar da derrota na estreia. A temporada 2022-2023 do NBB em Santa Cruz do Sul vai começar. Por isso, é hora de estar com a mão treinada para buscar a recuperação na competição. É que a estreia da equipe santacruzense foi com derrota, fora de casa, para o Caxias Basquete. Uma partida que trouxe alguns ensinamentos, principalmente para o terceiro e quarto. Exatamente, o jogo Caxias, nós tivemos o controle na maior parte do jogo nas nossas mãos. Fizemos um bom primeiro tempo, onde a equipe correspondeu muito bem taticamente. E, infelizmente, no terceiro e quarto, a gente havia alertado a equipe de como o Caxias ia voltar, mas a gente começou muito mal. Colocamos o Caxias no jogo e aí o jogo teve uma outra dinâmica. E, infelizmente, a gente não conseguiu consolidar com uma vitória que era o esperado. Na temporada passada, ano de estreia do União Corinthians no NBB, a primeira vitória veio após seis jogos. E ela aconteceu aqui mesmo, no ginásio poliesportivo, diante do Brasília, justamente o adversário desta segunda rodada. E para que isso possa voltar a acontecer, eles esperam contar com uma ajudinha extra, que vem das arquibancadas. E tem alguns jogadores que estão ansiosos para jogar ao lado do torcedor, como o argentino Enzo Ruiz, principal destaque do time em Caxias, com 20 pontos e seis rebotes. A torcida, a gente aqui vai fazer essa força, a gente na quadra vai fazer o nosso melhor. E, como eu falei uma vez com você, que eu sofri essa torcida aqui, agora ter toda a gente a favor vai ser o melhor. E eu acho que essa situação motiva o jogador, né? Então, tem que... Essa motivação a gente tem que usar na quadra e fazer o melhor, defensivo e ofensivamente. Outro que espera por esse reencontro é Rafael Paulitti. Em 2021, fez parte do time campeão brasileiro do CBB pelo clube. Mas, devido à pandemia, não teve a oportunidade de jogar ao lado da torcida. Agora, vive a ansiedade por um poliesportivo lotado. Vai ser muito importante para o time e para mim, falando pessoalmente, vai ser muito legal, porque eu fiquei com essa vontade de ter essa torcida a favor, esse apoio. Então, a expectativa está bem alta, assim, para poder, para mim, para sentir esse calor de torcida e para poder entregar para eles também o resultado que eles merecem também. Tanto dentro quanto fora de quadra, está praticamente tudo pronto para a partida diante do Brasília às sete horas da noite desta terça-feira. Santa Cruz do Sul já respira mais uma temporada do novo Basquete Brasil. Nós vamos ficando por aqui, mas antes, uma dica para você curtir o feriado. Amanhã tem o primeiro Grenal que vai decidir o título do gauchão feminino. É às dez e meia da manhã, no Beira Rio. Nós voltamos na quinta-feira, ao meio-dia, com mais TV Esportes. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.